Estamos aqui na Casa Hope, aula em conjunto hoje, vamos aprender o exagerado do Cazuza. Eu vou ensinar o exagerado, principalmente para o William, nosso amigo da Casa Hope. E aí eu vou ensinar a primeira parte para vocês. Então a primeira parte é Sol, Ré e Dó. Então Sol, Ré e Dó. Então fica assim... Para de rir, velho! Foi mal, desculpa atrapalhar, que ele me fez rir. Pô, velho... Desculpa!